Se você está procurando alguns jogos grátis para jogar no seu Android, mas tem aquele preconceito contra games free to player, por causa daqueles esquemas de evolução através de compras ou sistemas de energia que ficam bloqueando a sua evolução, nada melhor do que jogos pagos que estão grátis por um tempo limitado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui de 6 jogos incríveis que estão grátis por um tempo limitado, então amigo, já vai se ajeitando na cadeira e bora para a listagem. Vamos começar a nossa listagem com o Reporter. Esse aqui é um game de ação, terror, mas também com bastante elementos de puzzles. O visual do game é todo em primeira pessoa e é muito bem feito, o que aumenta demais a tensão durante todo o jogo. Você no game é um reporter que começa a buscar e investigar uma série de mortes horríveis que aconteceram em uma cidade sob circunstâncias bem aterrorizantes e inexplicáveis. É um game muito sinistro, cara, e eu recomendo demais para melhorar a sua imersão no game, o uso de fones de ouvido. Infinity Heroes Idol RPG. Esse aqui é um RPG que possui o subgênero Idol, que para quem não está ligado é bem conhecido como jogos incrementais. O objetivo nesse tipo de jogo é muito simples, você vai estar clicando na tela repetidamente para estar coletando as suas recompensas a fim de ganhar mais dinheiro e também enfrentar desafios cada vez mais fortes e poderosos. Nesse game especificamente, cara, ele tem uma atmosfera de RPG muito legal, que lembra bastante o Diablo e é um game altamente viciante. Dead Bunker 4 Apocalipse. Esse aqui é um game de tiro em primeira pessoa de sobrevivência zumbi e o game é reconhecido por ser bem difícil e desafiador. Possui gráficos bem bonitos e uma jogabilidade também bem polida. É ideal para quem curte explodir umas cabeças zumbis. Empire Warriors TG Premium. Esse aqui é um jogo de RPG que mistura Tower Defense e também RTS. O game possui um sistema de heróis e feitiços que dá uma dinâmica bem diferente para a gameplay. Graficamente o game é lindo e para quem curte esse tipo de jogo, cara, eu recomendo demais. Someday, agora se você está procurando um daqueles jogos estilo visual novel, onde a história se mostra muito mais importante do que a jogabilidade e os gráficos, Someday é o jogo perfeito para você. Eu não vou entrar claros em muitos detalhes sobre a história para realmente não estragar a sua diversão, mas é um game que com certeza vai te prender até o final. Reels Legend HD. E para fechar a nossa listagem, nós temos aqui mais um game de terror. E esse Reels Legend também possui uma visão em primeira pessoa com aquela atmosfera bem claustrofóbica que nos deixa tensos durante toda a jogatina. O game é bem difícil e tem vários sustos durante toda a sua jornada. Se você não tem medo de jumpscare, meu amigo, boa sorte para você. Chegamos aqui ao final da nossa listagem. Eu espero que vocês tenham curtido realmente jogos bem interessantes. E, cara, jogo pago de maneira gratuita vale a pena demais. Você dá sempre uma conferida. Eu gostaria de lembrar que todos os links para download estão na descrição do vídeo. Então não perca tempo. Já clica aí no jogo que você mais gostou. E já vai logo para a página da Play Store, porque na hora que você estiver vendo esse vídeo, de repente, pode ser os últimos minutos da campanha. E você não pode perder, porque realmente desconto sempre vale a pena. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que assistiram. Não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez, cara, não esquece de se inscrever no canal. É completamente de graça. Deixe também o sininho de notificações ativado. Porque é através dele que toda vez que sair uma novidade aqui no canal, você vai receber um lembrete, uma notificação. Eu gostaria também de lembrar que aqui no canal a gente possui dois vídeos diários. Um às 11 horas da manhã, que é sempre jogos para mobile, seja Android ou também para iPhones. E às 17 horas são jogos para PC e consoles como Playstation 4, Xbox One e também Nintendo Switch. Mas bom, é isso aí. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê aí no próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.